Fala pessoal, tudo bom? Pinch aqui, OnePlus 7 Pro de um inscrito na mão, eu vou aproveitar para fazer um breve tutorial aí para vocês desse aparelho aqui, em relação a Hidrogen OS, que é a que vem nele, modelo chinês, passar para Oxygen OS, tem um tutorial lá no meu, aqui no meu canal, para o OnePlus 5, mas aquele tutorial não serve para o OnePlus 7 Pro, então estou fazendo um aqui específico para o OnePlus 7 Pro, mas já adianto aqui para vocês, se você tem dinheiro para gastar em um aparelho desse valor, não compra a versão chinesa, compra logo a versão global para não ter esse trabalho, certo? A versão que você vai ter que olhar é essa aqui, GM1910, está vendo? A depender do aparelho que você pegar, aqueles números ali vão ser diferentes, você vai precisar dessa referência. O primeiro método que você deve tentar é esse aqui, só que as chances dele funcionar são pequenas, tá? Basicamente é o seguinte, você vai baixar a ROM do OnePlus 7 Pro no site oficial, baixar a ROM oficial do OnePlus 7 Pro, direto pelo aparelho, certo? Entrou nesse site aqui, baixou a ROM oficial para o OnePlus 7 Pro, você vai nessa opção aqui, System Updates, os três pontos do superior direito, Local Upgrade, Select Package, Install. Só que, a maioria das vezes, quando você fizer isso aqui, você vai se deparar com um erro, vai aparecer esse erro aqui, a versão desse pacote selecionado é inferior à versão atualmente instalada, para evitar falha no boot, downgrade não é permitido, ou seja, o atualizador do OnePlus, quando você está na Hidrogen OS, pode considerar que a versão da Oxygen OS que você está instalando é inferior ou mais atrasada do que a Hidrogen OS que você está usando, então preferencialmente, assim que você ligar o aparelho, conecte só para baixar a ROM, e aí já tente fazer isso, não aceite atualização na Hidrogen OS, antes de tentar isso aqui, certo? Tente isso aqui primeiro, aí se não der certo, atualize sua Hidrogen OS. Esse método aqui pode funcionar, certo? Fez isso, se deu certo, reiniciar o aparelho no modo Recovery, só fazer isso aqui, se aquele primeiro método der certo, você reinicia ele no Recovery, e aí só dá o Wipe aqui, e aí depois manda reiniciar que ele vai já estar na Oxygen OS, beleza? Agora se não der certo, aí eu vou te mostrar aqui as duas formas que você tem que fazer possíveis de instalar a Oxygen OS. Bom, para esse tutorial eu só vou precisar, basicamente, que você faça o desbloqueio do bootloader do seu OnePlus 7 Pro. Isso é uma coisa que eu não vou ensinar, porque já tem um monte de tutoriais, e o mesmo procedimento desde o OnePlus 3, é o que serve para o OnePlus 7 Pro. Esse não mudou nada, certo? É só aquele comandozinho ali no ADB, molezinha, opções de desenvolvedor, habilitar aqui, e desbloquear o bootloader, beleza? Mas aqui eu preciso que você entre no modo Fast Boot, então vamos lá. A forma mais fácil que eu acho, sem precisar ficar segurando o botão nem nada, essa aqui, você vem em configurações, vai estar em inglês, no seu, vem aqui em sobre o dispositivo, na versão que vai estar na Oxygen OS, você vai clicando até se tornar um desenvolvedor. Volta, vai aqui em sistema, aí vai ter opções do desenvolvedor, isso tudo vai estar em inglês, né? Developer Options. Aí aqui, você tem que habilitar desbloqueio OEM, eu recomendo também que você habilite a depuração USB, mas para facilitar a sua parte, vai aqui em reinicialização avançada, vai estar em Advanced Reboot. Para que isso serve? É fácil, quando você apertar e segurar o botão de ligar, ele vai aparecer aqui as opções, e eu quero que fique visível para vocês aqui, ó, chegar até mais perto, opa, fazer de novo, apertei e segurei o botão de ligar, ó, ele vai aparecer todas essas opções aqui, e você deve selecionar a opção Boot Loader. Pronto, entrou em modo Fast Boot, confirmei que o seu aparelho está desbloqueado, antes de dar sequência nesse procedimento aqui, beleza? Basicamente agora, pessoal, tudo aí que você vai fazer vai ser plugar um cabo nele e o outro lá na entrada do seu PC, beleza? Existe uma forma muito mais fácil, para quem não quiser ter esse trabalho, né, e quiser manter o Stock Recovery, não mexer nas partições, nada disso, que é a ROM Direto Fast Boot. Veja só, para você instalar essa ROM, você só precisa, basicamente, vou mostrar aqui, eu acho que eu ainda tenho ela, OnePlus 7 Pro Fast Boot ROM, o que você vai precisar fazer é baixar a ROM correspondente ao seu aparelho, ó, está vendo aqui, GM21AA, você tem que olhar isso com calma, por isso que eu mostrei aquela parte de trás da caixa. Basicamente, você vai clicar aqui, ó, um Flash All, só isso, galera, ele vai abrir uma página dessa aqui, ó, seu aparelho já vai estar lá em modo Fast Boot e tchau, amigo, não precisa fazer mais nada, mais fácil que isso, não tem. Então, eu vou só mostrar outra parte aqui, ó, e vou aumentar aqui, para vocês verem que é só isso mesmo, ó, faça o download do Zip, né, que é esse aqui, vou voltar aqui para vocês verem, esse, extraia, está aqui extraído, ó, coloque o OnePlus 7 Pro em modo Fast Boot, conecte o OnePlus 7 Pro ao PC e rode o arquivo FlashAll.bat, está aqui, opa, que está aqui, só isso, espere o fim do processo, está vendo? o fone vai reiniciar automaticamente. Agora, a parte importante, quando você clicar aqui, ó, para ver os arquivos que estão no Android File Host, vai aparecer um monte de versões, ó, 21AA, 21BA, tem essa outra aqui, tem outras aqui, tá? Eu quero que vocês vejam isso com calma, porque eu vou mostrar também o site que explica isso direitinho, beleza? Nessa página aqui, que eu vou deixar no link da descrição, todas essas aqui eu vou deixar o link na descrição, certo? Eu quero que vocês observem a questão dos códigos, ó, que eu falei, GM 1911, Indiana, GM 1917, Global, ou Estados Unidos, Unlocked, tem essa aqui, GM 1913, EU, GM 1920, EU 5G, GM 1915, e a versão T-Mobile. Então aqui, ó, tem um monte, tá vendo? Mas qual é a 1910? Tá aqui, GM 1910 é a versão chinesa, é a variante chinesa do OnePlus 7 Pro, rodando Hidrogen OS, com a tag GM21. É possível fazer o flash da ROM GM21AA Global, e da GM21BA Europeia da Oxygen OS em cima da Hidrogen OS usando o upgrade local. Esse aqui é o que a OnePlus indica fazer, né? sem fazer o desbloqueio do bootloader. Só que, como a Hidrogen OS muitas vezes está na frente da Oxygen OS, esse método aqui não funciona. Então por isso que eu estou ensinando o método que funciona, beleza? Qual é a ROM que você vai baixar se você tem esse modelo? É a ROM GM21AA, se você quiser a Oxygen Global, ou a GM21BA, se você quiser a Europeia. Então, vamos voltar lá. GM21AA, pode pegar isso aqui. Ok? Pega sempre olhando aqui, ó, a última data, que foi o PAD, ó, julho, agosto, maio. Tranquilo? Pegou aqui a ROM certa, fez esse procedimento, está garantido aí. Eu assino embaixo. Caso o seu aparelho, depois de instalar a Oxygen OS, fique lá, preso no bootloop, né? Rodando aquele símbolo do O, ali durante um tempo. Você deve vir aqui, ó, nessa opção, em Wipe, Data e Cachê. E faça todos os wipes, de preferência. Esse, esse, esse. E aí depois mande reiniciar que ele vai funcionar normalmente, beleza? Vem aqui em suporte, depois em Software Upgrade, OnePlus 7 Pro, e aí você vai baixar a última versão, né? Oficial, OnePlus 7 Pro Oxygen OS. Ficou aqui em download, o codinome do OnePlus 7 Pro é Guacamole, tá? Fica ciente disso. Fica ciente disso. TWRP, OnePlus 7 Pro. Vocês têm que baixar dois arquivos, ó. OnePlus 7 Pro, aqui. Pode botar aqui em Primário, Américas. Então, você vai baixar esse aqui, que é o Zip, o instalador dele, e o IMG. Ou seja, a imagem, tá? Esse aqui, vou botar pra baixar aqui pra vocês verem. Clique aqui em download, TWRP, Guacamole.img. Vocês podem ver aqui, ó, que já tá aqui, ó, 3.1.4 Guacamole, beleza? Vocês vão salvar esse arquivo. Mas além desse, eu quero que vocês voltem e baixem também o instalador do TWRP. Então, clicou aqui, clicou aqui no primeiro, o instalador do TWRP. Certo? Que eu também já tenho, tá vendo aqui? Como é que eu instalo o TWRP nele? É diferente, tá, pessoal? Tá, pessoal. Geralmente, a gente manda aquele comando, né? Geralmente, a gente manda esse comando aqui, né? Fastboot Flash Recovery TWRP... No caso do OnePlus 7 Pro, por questões de partição, Que foram colocadas dessa forma, desse jeito aqui, não vai dar certo. O que você precisa fazer, na verdade, é, primeiro, dar o boot dessa imagem aqui. Pra fazer ele dar boot direto no recovery. Que seria esse comando aqui, ó. Fastboot Boot e o TWRP dele, ok? Então, seria isso aqui, ó. Fastboot Boot TWRP. O número da versão, 3, pam, 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 pam. Guacamole.img. Deu esse comando aqui, ele vai entrar no TWRP, lá no seu OnePlus 7 Pro. Lembre sempre de remover todas as senhas antes, né? Remover a lei digital, remover desbloqueio facial. Remova todas as senhas antes de entrar no recovery. É o ideal, certo? Então, uma vez que você mandou esse comando aqui, ele entrou no TWRP, A primeira coisa que você tem que fazer, se você só der o boot com essa imagem aqui, ó. Depois que você mandar reiniciar, ele vai perder o recovery e vai voltar pro stock recovery. E vai ficar em boot loop ou vai ficar preso lá no Fastboot, no modo Fastboot, um dos dois, tá? Então, não esquece disso. Depois que você estiver no recovery, copia esse arquivo aqui. Esse aqui. Copia pro seu aparelho, né? Que vai aparecer lá. Aqui, assim que você conectar ele ao PC, né? Você não precisa nem desconectar. Ele vai aparecer. Copia ele, o instalador, né? E manda instalar no TWRP. Isso é muito importante. Essa é a forma de você instalar um oficial usando o TWRP. Se você não fizer a instalação do TWRP correta, a partição A ou B vai fazer isso aqui, ó. Ela vai reinstalar o stock recovery. E aí você não vai pra frente. Porque você não vai conseguir instalar a OxygenOS usando o stock recovery. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se te ajudou e vai ajudar mais pessoas, compartilha esse vídeo. Porque é isso que a gente quer aqui. Ajudar o máximo de pessoas que puder. Valeu? Um abração. Tchau, tchau.